A Mônica é empresária e dona de um bar em Florianópolis. No primeiro mês de pandemia, quando o estabelecimento teve que ficar fechado, ela teve um prejuízo de 16 mil reais. De lá pra cá, ela teve que se adaptar e pensar em alternativas para manter o negócio ativo. Eu trabalhava no bar o ano passado, e aí eu saí do bar para manter só meus funcionários, e acabei ficando um período desempregada. A gente teve que vender algumas coisas do bar. Uma pesquisa nacional da Associação de Bares e Restaurantes indica que cerca de 53% dos donos de estabelecimentos desse setor estão operando no prejuízo. Além disso, para 52% deles, o faturamento está abaixo da expectativa na retomada. De acordo com a empresária, esse ano, eles ainda não receberam nenhum tipo de auxílio para se manter, diferente do que aconteceu no ano passado. O auxílio dos funcionários, a isenção ali, de corte de pagamento de água e luz, por exemplo, também ajudou. Enfim, havia medidas que ajudaram a gente a chegar até aqui, a sobreviver para esse primeiro ano. Precisamos de auxílio econômico do governo do Estado. Assim como outros estados já fizeram, nós esperamos a redução da carga de CMS de alimentos e bebidas, o retorno para 3,2%, que era a alíquota que nós tínhamos até final de 2015. Também refis dos impostos atrasados, isenção do custo de fornecimento de água, isenção do ICMS da energia elétrica, isenção do IPVA do veículo dessas empresas. Todas essas medidas estaduais somadas às medidas municipais de isenção de IPTU e isenção de taxa de lixo. Além disso, o setor de eventos também foi muito afetado. De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, mais de 350 mil eventos deixaram de ser realizados em 2020 no Brasil. Isso fez com que o setor deixasse de faturar aproximadamente 90 bilhões de reais. No início da pandemia, tivemos a lei de incentivo à cultura, uma lei federal, Aldir Blanc. Essa lei não chegou até todas as pessoas que trabalham na cultura. A grande maioria não conseguiu ter acesso aos recursos dessa lei. Tinha muita burocracia, não se reconhecia um ou outro setor do evento. Hoje está sendo votado no Senado e se o presidente sancionar a PERSI, que é uma abreviação de perseverança. Essa PL vai nos ajudar com financiamentos, com desconto de alguns impostos, mas a gente depende que seja sancionada lá no governo federal. E com o objetivo de conseguir auxílio do Estado e do município, a Mônica está organizando um manifesto junto com outros donos de pequenos negócios da região. A gente criou o manifesto em conjunto, que é o manifesto pela vida, pelo emprego e pelas empresas. Então a gente fez essa construção coletiva. A gente quer, estamos pedindo agora uma audiência com o prefeito para a semana que vem, porque tem tantas medidas que podem ser feitas pela prefeitura quanto pelo Estado, que vão ajudar a gente a passar por esse período. E se posicionando que a gente precisa de um lockdown, que é melhor fechar às vezes por duas semanas, três semanas, mas que as pessoas possam trabalhar em segurança, que é o que não está acontecendo. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda, que afirmou, através de nota, que já foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei com uma nova edição do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021. O PREFIS tem o objetivo de promover a regularização de débitos com redução de multas e juros em até 90% de alguns impostos, como, por exemplo, o ICMS e o IPVA.